Eu preciso de um suporte, um suporte, yeah Polo G já pegou aquele pote, yeah Foi suposto pegar um transporte, yeah Agora já me sinto forte, mais forte que o próprio transporte, yeah Eu peço a Deus que me dê suporte, pra suportar toda essa tempestade sobre nós Por isso agora, eu falo tipo somos nós, nós e nós I win, 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 I win O plano é vencer, trazer mais estoque, fechar bolada longe, de fato somos nós, vencer fica longe O mambo é todo nosso, trafulhos de verdade, capa e Polo G No efeito de balinha, é muita sintonia O foco é vencer, como o Batro aqui já disse Aqui é tudo real, alvejamos vosso style Aqui é nota mil Aqui é nota mil Eu ganho, 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 eu I win, I win Ai we na, ai we na Ai we na, ai we na Ai we na, ai we na